Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizado no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é ainda falando sobre a imagem vazada ontem aí pela PSN, indicando o tema principal da próxima temporada aí do jogo Bom, tipo assim, eu mostrei essa imagem no canal ontem pra vocês, né, todo mundo tá ligado nisso e uma coisa muito interessante é aquela pequena ilha lá atrás da imagem que eu até falei pra vocês que se parece bastante com a ilha do Bob Esponja, tá ligado? Eu acredito que todo mundo sabe disso, afinal eu acho que todo mundo viu pelo menos o Bob Esponja uma vez na vida, né E tipo assim, apesar disso ter sido apenas uma coincidência já que a ilha na verdade é a ilha que apareceu no curta feito pela época e no passado onde mostra o Jones com o sinalizador, tá ligado? Tem muitas pessoas acreditando mesmo que na próxima temporada pode ter algum evento, alguma coisa relacionada com o Bob Esponja tanto é que logo depois que essa imagem vazou aí pela PSN o Licker Hypex acabou postando lá no seu Twitter essas skins e itens vazados aqui só que claro, tudo apenas na zoeira, tá ligado? Não é verídico esses itens aqui só que tipo assim, todo mundo conhece o Licker Hypex ele é um Licker muito conhecido, ele sempre comenta vazamentos corretos coisas que realmente não são encontradas nos arquivos do jogo então mesmo que ele postou essa imagem aqui, essas imagens na verdade só na zoeira, muitas pessoas mesmo acreditaram que realmente esses itens vão ser lançados na próxima temporada mas já quero deixar avisado pra vocês que claro, isso é apenas zoeira, tá ligado? E mesmo assim ele fez uma imagem bem feita até, tá ligado? Bem editada ele colocou a skin do Bob Esponja, né, com dois estilos o estilo dele padrão, né, que é todo felizão como sempre e o estilo dele primitivo, né, que é o meme que eu acho bem engraçado ele também fez o Gary como se fosse uma mochila aí do Bob Esponja o Sirigueijo, né, uma skin com dois estilos também o estilo dele padrão e o estilo com dinheiro, né, já que ele realmente é bem ganancioso o Patrick sendo uma skin épica com dois estilos o estilo dele normal e o estilo dele meio abobaiado, né, que ele também é assim de vez em quando aí ele fez a Asa Delta, que é a casa do Bob Esponja, né, o abacaxi e também a tela de carregamento, né, que mostra aí um episódio do Bob Esponja não sei se vocês lembram que eles ganham superpoderes, tá ligado? que eu sinceramente gosto bastante até desse episódio então, tipo assim, ele colocou esses itens apenas na zoeira do seu Twitter pra dar uma risada com a galera e tudo mais mas muitas pessoas acreditaram mesmo, né, que esses itens iam ser lançados só que como eu disse, é apenas zoeira, né, mesmo assim achei bem engraçado mostrar nesse vídeo aqui para vocês só que uma coisa muito interessante, mano é que realmente faria muito sentido que na próxima temporada tivesse alguma parceria com o Bob Esponja muitas pessoas me avisaram sobre isso lá no Twitter eu quero agradecer a galera que me avisou porque, tipo assim, no dia 30 de julho desse ano era para ser estreado nos cinemas, como dá para ver na tela o filme Bob Esponja, O Incrível Resgate e como a próxima temporada vai ser lançada na semana que vem e vai terminar somente, né, no final de agosto, setembro, por aí e vai ter todo esse tema de água, né, o mapa submerso e tudo mais realmente faria muito sentido que na metade, mais ou menos, da próxima temporada tivesse um evento, né, com esse filme aí do Bob Esponja só que o detalhe importante é que por conta do coronavírus e tudo mais a estreia do filme, né, aparentemente foi adiada aí somente para o ano que vem só que quando a gente fala em parceria é claro, né, que a empresa do filme faz parceria com a Epic Games muito tempo antes então, possivelmente, se realmente eles fizeram essa parceria cerca de 5, 4 meses atrás a Epic Games já tinha feito essa parceria e já estava, né, desenvolvendo o evento aí para começar na próxima temporada do jogo só que agora, né, que o filme foi adiado somente para o ano que vem realmente, de qualquer forma, não faria sentido que o evento acontecesse no jogo, né, na próxima temporada já que o filme não ia ser estreado nos cinemas, tá ligado? então, não tem como a gente saber se realmente a Epic Games fez ou não parceria com a empresa aí do filme do Bob Esponja mesmo assim, achei um detalhe bem interessante para ser comentado aqui no vídeo e imaginem só se na próxima temporada tivesse realmente o evento do Bob Esponja ia ser muito maneiro mesmo, né? e só para encerrar o assunto aqui da próxima temporada eu quero falar sobre essa imagem aqui acredito, né, que todo mundo lembra dessa imagem que jogou pelo menos aí na nona temporada era a imagem completa, né, dos Fortbytes que foi lançada, é claro, na nona temporada que mostra, né, o Jones e do Bunker desenhando várias coisas aí na parede e o desenho, né, principal no centro da imagem é a luta do robô versus o monstro que no caso, né, foi evento ao vivo aí daquela temporada só que como dá para ver nessa imagem, na verdade, tem todos os eventos que aconteceram no jogo até a nona temporada e todos os eventos importantes estão com a cor rosa, tá ligado? dá para ver que tem o lançamento do foguete a fenda, o cubo, o meteoro o monstro catos, enfim tem todos os eventos do jogo nessa imagem aqui até a nona temporada só que eu lembro que naquela época tinha um pessoal se perguntando por que diabos no canto esquerdo da imagem está desenhado em rosa também o ônibus de batalha do jogo só que, tipo assim, naquela época ninguém tinha desconfiado de alguma coisa já que a galera pensava, né, que era apenas o ônibus de batalha comum afinal, está no jogo, né, desde o início aí do Battle Royale só que, mano, como dá para ver na verdade, esse ônibus está em cima de uma ilha que tem alguns coqueiros exatamente que foi exatamente o que apareceu ontem na imagem vazada pela PSN do tema da próxima temporada do jogo como dá para ver na tela então, realmente, a Epic Games já estava pensando no tema da próxima temporada ainda no ano passado há muito tempo atrás mesmo então, realmente, a Epic Games pensa muito à frente, tá ligado? enfim, um detalhe bem legal também que eu queria compartilhar com vocês e, mano, olhem só agora mudando um pouco de assunto eu quero falar sobre as skins na versão dourada todo mundo sabe que essa temporada foi meio complicada nessa questão de experiência estava bem difícil, né, opar os níveis até depois do nível 100, nível 200 então, para a galera conseguir acertar as skins douradas principalmente o banana dourado que é a skin mais rara realmente muito difícil, tá ligado? então, tipo assim um usuário do Reddit mandou um e-mail para a Epic Games perguntando se nas próximas temporadas seria possível, né, conseguir os estilos da versão dourada das skins desse passe de batalha e olhem só qual foi a resposta do suporte da Epic Games eles escreveram exatamente o seguinte a progressão de experiência de uma skin começa no momento que você desbloqueia a skin na conta qualquer experiência que você ganha antes aí de desbloquear a skin não conta na sua progressão quando a temporada termina você pode continuar progredindo a skin somente o Carboneto e o Ômega são exceções dessa regra já que eles eram bloqueados aí lá na quarta temporada do jogo então, tipo assim essa resposta do suporte da Epic deixa entender que na próxima temporada e nas futuras temporadas vai ser possível sim a gente conseguir mais experiência e desbloquear então o estilo completo dourado das skins dessa temporada do jogo no caso a versão dourada do Banana da Sky da Tenetina do Brutus do Midas e também do Miausculo só que galera vale deixar bem claro aqui que geralmente o suporte da Epic Games não responde digamos que 100% das vezes corretamente tá ligado muitas coisas que eles comentaram respondendo a comunidade realmente não eram verídicas porque a galera que controla o suporte da Epic é claro as vezes já tem uma resposta pronta não digamos que pensa muito bem antes de responder tá ligado então pode ser que na verdade na próxima temporada não vai ser possível desbloquear os estilos dourados das skins desse passe de batalha mesmo assim ficou a dúvida no ar por conta dessa resposta aí do suporte da Epic Games então se tiver alguma informação a respeito disso é claro já que é um assunto bem importante eu vou atualizar vocês aqui no canal mas por enquanto nada confirmado que na próxima temporada vai ser possível continuar progredindo as skins desse passe de batalha e eu não sei se vocês lembram galera mas na temporada passada teve um campeonato de pesca que era dividido em todos os servidores se eu não me engano em 3 categorias diferentes e os vencedores de cada categoria de cada região de servidor conseguiu uma recompensa né que no caso é um troféu e manos olhem só que legal o Pedro Khan acho que é assim que se fala não sei muito bem se eu falei errado me desculpa tá ele conseguiu ganhar na temporada passada a categoria dos peixes glupi glupi aqui na região do Brasil e ele me mandou essa imagem hoje lá no Twitter que ele recebeu recentemente esse troféu na sua casa aí que no caso é a recompensa dessa competição tá ligado e olhem só que troféu super maneiro é um troféu de uma lhama obviamente e ali embaixo tá escrito o seguinte Patrulha da Pesca 2019 campeão dos glupi glupis Brasil aí tem o nick dele no jogo que no caso é Zueiro Khan então parabéns ele conseguiu vencer a categoria dos glupi glupis na temporada passada aqui no Brasil e ele conseguiu esse troféu muito maneiro enfim achei uma parada bem bacana pra mostrar pra vocês também e por fim gurizada o último assunto que eu separei aqui no vídeo é só esclarecendo pra vocês um detalhe bem importante no vídeo de ontem eu comentei que nesse curta feito pela época um bom tempo atrás apareceu na caixa do sinalizador os números 1106 que no caso é a data do lançamento da próxima temporada 11 de junho indicando que desde aquela época a Epic Games já estava planejando o lançamento da temporada 3 desse capítulo 2 só que claro poderia ser apenas uma coincidência e realmente foi apenas uma coincidência como dá pra ver na tela essa tela de carregamento do modo Air Royale foi lançada antes mesmo desse curta ser produzido pela Epic Games e como dá pra ver aparece uma caixa nessa imagem exatamente idêntica a caixa que aparece no curta mostrando os números 1106 ou seja foi apenas uma coincidência a Epic Games apenas reaproveitou a textura dessa caixa para colocar no curta e não foi um easter egg deles no curta indicando a data de lançamento da próxima temporada então achei interessante esclarecer sobre esse detalhe aqui no vídeo mesmo assim foi uma coincidência realmente bem sinistra mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você acha que seria bacana se na próxima temporada tivesse um evento do Bob Esponja no Fortnite já que o jogo na próxima temporada vai ter todo esse tema de água e tudo mais só que lembrando a estreia do filme do Bob Esponja foi adiado aí somente para o ano que vem então possivelmente esse evento não vai acontecer mesmo assim eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos que estão muito ansiosos para o lançamento da próxima temporada para todo mundo deixar embaixo nos comentários as opiniões sobre os assuntos que eu falei aqui então é isso aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou see you fui oi 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 oi